Pelo amor de Deus, cara. Que agonia que os caras me fez passando essa parte do passado, mano. Cara, de ou o quê? O negócio não é xingar ninguém não, tá ligado? O negócio é falar com os caras, mas os caras não escutam, tá ligado? E geralmente quem recebe xingamento é você. Eu tô dizendo que o Fênix até agora tá achando que ele jogou bem a parte do passado, cara. Assim, ó. Vamos ser bem sinceros. O Fênix não jogou mal. Mas ele fez uma play egoísta num jogo Team Play. O que, tipo, não faz sentido nenhum. Ele jogou por ele e meio que jogou pelo time. Isso não faz sentido nenhum. Matus, eu não acho que o importante é ganhar, não. Porque aí agora o Fênix tá com a mente dele que ele já jogou, fez o certo. Sendo que ele fez uma jogada que literalmente foi o que deixou a partida mais difícil. Tá ligado? Na mente dele ele carregou o jogo. Ele não cagou uma Team Fight. Entendeu? Ele ter roubado o objetivo no final e a gente ter conseguido ganhar o jogo, não muda o fato que ele fez a gente perder uma Team Fight. Entendeu? Só que na mente dele ele faz. Uma coisa anula a outra. Esse que é o problema. Ah, se ele pensa que é fodão só por causa daquilo, o problema é... Não, o problema não é dele, ligado? É que isso é um tipo um mindset muito bosta, cara. Isso é um mindset muito joelho, cara. Nossa, já consegui pontuar, né? Bid pontuador vai ser cada vez mais chato nesse meta, né, velho? Tem que testar minha Bid de Creed aqui com o Speed, cara. Tem que testar minha Bid de Creed aqui com o Speed. Cadê o Mime? Cara, eu não tô jogando de Mime não pra dar uma folga, tá ligado? Porque o Mime tá muito quebrado. Então pra dar uma folga do Mime eu tô jogando contra os Pokémons. Se não vai ser só Mime até o Infinite e além, tá ligado? Joga de espada? Talvez eu jogue na próxima. Tô jogando de Mime de novo, mas Mime só na Standage. Qual tu acha melhor? Quem meio for fã dos Pokémons novos, Dodil e Scyther? Aí eu acho melhor o Dodil, cara. Dodil e Dodil Pack. Cara, vai pra cima o Charmele, ó. Saiu na perla, tranquilo, tá sim. Fizemos Red Jays também. Tô com uma Bid e fiquei tancando os 4 time inimigos. Embaixo da base deles com espada. Cara, tá fazendo um espada tanker então? Nunca fiz espada tanker não, pra ser sincera. Quer dizer, não, não, eu não fiz não. Falaram que o Pedi de Herói tá cheio aqui, tem que devolver os pontos aí, ou tipo, dá como concluído. Devolver os pontos não, né? Dá como concluído o Pedi de Herói. O Pedi de Herói tá cheio no momento. Tipo, eu concluí o Pedi de Herói, mas não coloquei lá na fila como concluído, tá ligado? Naquela situação ali foi incrível, eu não morri instantâneo, pô. Se a gente tem um Quad, com o que, velho? Você me influenciou com ele, quebrada? Ele é quebrado mesmo. Ele tá muito além de quebrada, velho. Cara, usou Golgar e não conseguiu. Eu quero testar o... O Gridded com minha Bid de Speed, cara. Ah, não deu, cara. Eu tava dormindo, velho. Eu queria ultar no Gengar, tá ligado? Aí eu matava ele enquanto ele tava no meio da minha Ultimate. Caraca. Eu vou subir no Red Delec. Eu não manjo tanto jogar de escudinho não, tá? Eu sempre erro o time do escudo. Eu não vou ficar daqui, velho. Eu tô a 6. Não dava pra ir ajudar lá embaixo. Já tem. Melhor juntar o teammate. Boa, vendo só. Deu não só o Jayzinho? Se for o Jayzinho, pô. O Jayzinho jogou o fim, não? Pra quem ficava sempre se matando, como ele não só. Joga de pato? Mano, não tem tempo que eu não jogo de pato. Aí vocês me pegaram. Matam tempo para ali quando eu não jogo de pato. Mano, o que que você vai fazer ali, velho? Ele gasta o ult, eu gastei o ult, mas eu saí ver. Ou, quase isso. Eu queria estar com o meu ultimate, né? Se não é possível, não é possível. Deixa eu ir pra base. Você se lembra do Anthony? Sim, o Anthony Onir. Ele tá na live, não precisa me lembrar dele. Ele tá na live, né? Putz, não vai dar, mano. Não vai dar. Eu queria poder juntar o teammate, mas não vai lá. Ah, mentira, cara, que você não controla, cara. Mentira, cara, que você não controla, cara. Mentira, que você não controla. Não é verdade, maluco, que você não controla ali, velho. O Drey saiu, eu não sei, mano. Não falou nada comigo, não. Se ele saiu, eu tô com o cu por fora. Perdi, mas tá de boa, cara. Ele disse que o céu tava descarregando. Ah, tá, mano. Então ele deve demorar pra caraca pra voltar, então. Não sei se alguém me jogava bem de guarda. O guarda é forte, mano. Só pegar o level alto e já é, pô. O reset dela é muito forte. Aquela página passada ali eu me ferrei, porque eu tava com a build já errada e ainda tava com a galera roubando o meu farm. Agora com o farm tô de boa, jogando safe. Ah, tranquilo, pô. Não tem problema nenhum pra jogar de guarda aqui, né? Eu já falei, esse jogo aqui tirou todos os planos pra galera que tinha ocupado a balança só no set. Tá bem safe o jogo agora. Eu tava com a build de ataque, mano. Full ataque. Ataque, crítico e HP. Era o que tava bustado no emblema passado. Nada que prestasse pra guarda é boa. Nada mesmo. Não tava bustando a SP ataque. Na verdade, tava tirando o meu SP ataque. Tava tirando, acho que, 10, 15 de SP ataque. Vitória! Óbvio meu jogo, de boa, de boa, de boa. Tá safe.